Oi gente, tudo bom com vocês? Pra você que não me conhece, eu sou Luiz Gustavo e bom, se você já é novo ou é nova aqui no meu canal do YouTube, já seja muito bem-vindo ou bem-vinda, tá bom? E roda a vinheta! Gente, vídeo de hoje, um vídeo muito legal aqui no canal, cheguei da escola agora e agora é exatamente meio dia e meia, tô até aqui de uniforme, né, com a roupa da escola e primeiramente eu vou trocar essa roupa, né? Gente, eu troquei de roupa, né, troquei por essa blusinha aqui do meu país Brasil, pra quem não sabe eu moro no Brasil Gente, mas é isso, cheguei da escola agora exatamente meio dia e meia e tipo assim, geralmente quando eu chego da escola eu vou descansar, vou fazer as coisas e tal Hoje eu não vou descansar nem um pouco, só vou tomar café, fazer mesmo o que eu tenho que fazer aqui na minha casa de necessário, porque hoje eu vou estudar bastante, gente Pra vocês terem ideia, meus professores e o pessoal lá da escola, tá passando muito trabalho, gente, tô com muito trabalho, muita prova, muita matéria acumulada e não é nem por culpa minha Assim, não é nem por eu ser preguiçoso e tal, eu sou preguiçoso, mas eu faço tudo, só que eu tô com muito trabalho Eu tô com um cartaz pra entregar amanhã e umas matérias pra copiar no caderno, entendeu? E agora eu vou tomar um café, né? Gente, o querido aqui já bebeu seu leite com toddy de sempre, né? Tô até com a boca suja aqui Tá vendo? Mas agora eu vou comer uma banana, gente, pra depois a gente começar, né? Gente, agora são exatamente meio-dia e cinquenta da tarde, olha isso, gente Meio-dia e cinquenta e um E a partir do momento que eu disparar o cronômetro, eu só vou parar de estudar depois que eu tiver feito tudo de escola que falta pra fazer Então, é isso, bora lá Bom, gente, primeira coisa de escola que eu comecei fazendo é cortando a cartolina, né? Pro trabalho que eu vou fazer E é isso, ó, vou fazer na cartolina um exemplo de mapa mental Mapa mental é como se fosse um mapa mesmo com várias informações sobre um assunto E eu preciso fazer um título nessa folha, gente Eu sou ótima em fazer títulos, só que eu preciso fazer um título perfeito pra colar aqui no meio do mapa, sabe? Gente, já tô por aqui fazendo título, ó Eu escrevi bem grande nessas folhas Segunda fase Revolução E industrial Pra caber nessa cartolina grande Pra fazer, né, o mapa mental E agora eu preciso recortar e passar uma caneta colorida por cima Enfim, eu mostro pra vocês depois que estiver pronto Gente, acabei o título Ainda tá molhado de cola, né, porque eu colei no cartaz E agora só falta escrever mesmo as informações no cartaz E é isso, né? Tcharam, gente Olha isso, o cartaz tá pronto É, aqui começou a manchar Porque eu colei, sabe? A tinta da caneta começou a manchar Mas eu escrevi aqui as informações sobre a segunda revolução E ficou um mapa mental maravilhoso, gente Eu amei Gente, agora são duas e cinquenta e dois da tarde E olha só o tanto de tempo que eu fiquei estudando, gente Duas horas, um minuto e cinquenta segundinhos E olha lá o que que tá lá no meu varal, gente, de roupas O cartaz que eu fiz Eu coloquei ele lá no sol pra dar uma secada na cola que eu passei, né, gente? Agora, a minha sala tá uma bagunça Meu Deus do céu Vou dar um jeito de arrumar tudo isso agora, né? Gente, olha só como é que a minha sala tá arrumadinha O chão tá meio sujo, ó, tão vendo? Mas eu pretendo varrer depois e tal, né, gente? E agora eu peguei aqui a caixa de costura da minha mãe Porque eu vou ter que costurar, gente A minha bermuda é de escola Porque ela deu um rasgadinho Tá vendo o rasgado? Gente, acabei de costurar a roupa, né? Que eu tava costurando E agora eu vou lavar o banheiro daqui de casa Já até comecei a jogar água aqui no banheiro Pra lavar ele, né? Gente, banheiro aqui, ó, lavado já Tá vendo? Bem clarinho E eu decidi que agora eu vou ficar um pouco à toa Acho que eu não vou fazer nada agora, não E, tipo assim, gente, são 5 horas da tarde E o céu tá preto Olha isso, gente Além do céu tá preto O sol tá indo embora, ó Tá vendo o sol preto pra lá e as nuas indo pra cá? Estranhice, né? Mas tudo bem Olha meu bebezinho aqui, olha Olha que coisa mais linda Oi, gente Olha quem tá aparecendo aqui, galera Eu mesmo Eu esqueci de gravar pra vocês lá em casa Mas depois que eu lavei o banheiro Começou a chover, galera Aí eu esperei a chuva passar Comi E tô saindo de casa agora E é isso E olha só como é que tá o pôr do sol Que perfeição, galera É isso, né? Tá bem escurinho já, viu? Bem escurinho Meu céu, tá tão lindo, gente Música 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 Música